Série L, Armas do Corpo, UDI UDI, Braços Muito se diz UDI em japonês. Sempre que se faz referência ao antebraço, usa-se a palavra UANTO, braço em espada, e Shubô, braço bastão. Mas o antebraço se distingue por partes, cada um tem o seu próprio nome, e se indica de qual lado o antebraço deve bloquear. Exemplo, HAYUAN, parte de trás do antebraço, também chamado de HIRAKOTI ou NAREUDI. NAIWAN, interior do antebraço, também chamado de OMOTI KOTI ou UCHI UDI. GAIWAN, exterior do antebraço, também chamado de SOTOKOTI. SHUWAN, parte inferior do antebraço, também chamado de URAKOTI. Nessas imagens podemos comparar o bloqueio de cada exemplo citado. SHUWAN, parte inferior do antebraço, também chamado de URAKOTI. SHUWAN, parte inferior do antebraço, também chamado de URAKOTI. AULA DE GARATÊ, UM JEITO NOVO DE FAZER GARATÊ. Legenda por Sônia Ruberti